E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pássaro, essas meninas aqui são tudo feias dessa sala Novidade, Pássaro, como é que tá isso aí? Olha aquela ali, meu Deus, feiura Aí isso que vieram foi da guerra Pois é, né? Como é que pode uma coisa dessa? Olha aquela ali como que é feia Tua cara que é feia Olha isso ali A cara toda pintada Veio o meu passado A gente parte pra outra, né? Será que é uma boa idéia? É um negócio Vira, né? Olha que gostoso E aí Tá 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 Não, a pessoa começa de novo porque... Tá. Beleza. Atenção, vai! Você, Renzo Pei, passa a gente só terminando as férias nessa sala. É novidade! É isso que vier. Seguinte! Tchau, tchau!